É não, lá é da hora demais Então, só que lá... Só que depois nós fomos na Americanas, tá ligado? Antes de não ir no cinema, nós fomos na Americanas Vamos roubar uns doces Vamos comprar umas porcariadas Aí... mano... Nisso que a gente foi lá, ela comentou, tá ligado? Com a moeda do... Que... Que lá da... Que a moeda foi mó grossa, tá? Mano... As moedas do próprio... Do próprio caixa falou também Que lá é uma bosta Porque o chefe dela grita no meio da loja, tá ligado? Chama nem pro ca... Grita no meio da loja Mas a livraria pode nem gritar não, amor Você tá louco? Mano, eu ia... Eu ia despedido com... Na mesma hora É... É... Nossa... Ô, vai tomando... Se o maluco me grita comigo no meio da loja... Ah, mano... E sem... Nem explicar o porquê que tá fazendo aquilo? É... Não, mano... Mas não é motivo... Não sai no sininho na mesma hora Não é motivo, mano... Na moral... Não existe motivo pra gritar... Não, mano... Você chega, chama no canto lá... Tal... Troca ideia... Suave, tá ligado? Mas, mano... Chegar gritando... Não... Tá errado essa porra... Algo de errado não está certo... Hã? Algo de errado não está certo, mano... Tá muito errado... Também acho... Não gosto de gritar, mas... Mas eu gosto de gritar... Só grito na banda atualmente... Só faço isso... Então, mano... Mas na moral... O maluco chegar... Trocando... Trocando ideia e tal... Suave, mano... Falar, ó... Você fez o bagulho errado e tal... Sim... Tá bom... Tá bom... Vou arrumar... Suave, mano... Eu corrijo... Ah... Não, não... Aí... Não aceito, não... Você falou que tava vendo o anime, né? Os... Os... Os mangás, né? Tipo... Eu tava fazendo coisa de gente de adulto... Vendo uns anime... Pra comprar uns mangás lá... Então... Vendo coisa de adulto... Pô... Aqui tem um mangá que eu curto pra caralho... Tá ligado? Uhum... Aí... Eu fui ver quanto que... Se eu achava... O que eu queria... Mano... Eu até achei o mangá, tá ligado? Só que tipo... Eu achei o... Do 11... Pra cima... Ué? O começo não? Foi o McG... Do 1 até o 10... Aí eu falo... Não, não tem mais... Já saiu... Já passou... Tá velho... Ninguém quer mais saber... Porque todo mundo quer saber dos novos... Então... Eu fiquei tipo... Peraí... Como assim? O pessoal só quer saber dos novos... É, mano... Pior que é... O povo só quer saber dos novos, mano... É uma bosta isso... Foi no novo... Eu tenho que comprar uma cartinha nova de Pokémon, velho... Mesmo que eu venho pra comprar mais uns 5 pacotinhos... Mano... Foi na Americanas do Campinas Shopping... Sabe quanto que tava o pacote? Quanto? 6 reais... Caralho... Na hi-hap tava... Ah... Era a coleção antiga... Ah... Da hi-hap tava 5 conto, mano... Na coleção antiga anterior... Mano... Eu acho que não era a antiga não, velho... Ah... O meu era a antiga... Não, então... Lá eu acho que não era a antiga não, mano... Esse que é o... Que eu vou agora... Porra... Se for a nova... Onde que era? Não... No Campinas Shopping... Na Americanas do Campinas... Interessante... Se for a nova... Interessante demais... 6 reais... Sim, mano... 6 reais, velho... Ó... O povo aí tá top demais... Sim... Que legalmente... Eu pago 8... Hum... Eu pago 8... Aí um tiga tava 5... Sim, sim... Ah, mas é o preço... É então... 8, 7... Depende do lugar... Mas mano... É que eu tava... Eu tô... Tipo... Com o dinheiro meio que... Contado no mês... Tá ligado? Se não, parça... Tinha feito estrago ali... Não... O meu tipo... Eu não posso passar mais... Nossa... Ficou só a porra... Do... Do... Não posso passar também... Bom... Tá ligado... Joginho... Viu... Viu... Ficou só... Viu... 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 Obrigado.